Quando penso que na vida chegará o entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Hoje, sábado, hoje, dia do nono retiro nacional Toca a corneta, sacristão, é hoje Logo mais da uma e meia da tarde nós começamos hoje, amanhã Filhos e queridos, minha saudação nesse espírito de amor e de fé A nossa programação intensa neste final de semana O nono retiro nacional, livres para servir Mas agora quero saudar a todos no Experiência de Deus Nós estamos em pleno sexto dia do Cerco de Jericó É isso! E vamos juntos rezar, pedir, suplicar Você que me acompanha sempre, você que só está me acompanhando hoje Minha saudação a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto Você que acompanha pelos aplicativos, acompanha pelo YouTube Padre Manzotti Filhos queridos, vamos rezar Dia do retiro É claro, livres para servir Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor Deus Nós te consagramos este dia, este final de semana Consagramos o Senhor E pedimos o Divino Espírito Santo sobre todos nós Pedimos Senhor que este retiro nacional Nos leve de fato a liberdade para servir Que possamos nos debruçar com a realidade que sois um Deus misericordioso Bondoso Que nos ensina Ouvido a oração Vi tuas lágrimas Vou curar-te Que assim seja Senhor com a pandemia Que assim seja Senhor com todos os doentes No corpo Na alma Senhor Queremos te pedir pelo Papa que está no segundo dia da sua visita Ao Iraque Pedimos Que o proteja Ou guarde Nessa visita histórica e conflitiva Pedimos também Senhor Por todos nós Para que aconteça em nossa vida o que aconteceu no Evangelho Que hoje nos é proposto O pai das misericórdias Quando o Senhor nos fala Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai Dá-me parte da herança que me cabe E o pai E o pai dividiu os bens entre eles O filho mais novo poucos dias depois Partiu para um lugar distante E esbanjou tudo Numa vida desenfreada Numa vida desenfreada Somos nós Senhor Somos nós que pedimos Pai Viver contigo insuportável Padre Padre não é isso É isso sim Filho mais novo cometeu dois erros Esbanjar Pedir herança antes da hora Era como que matar o pai 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 viver contigo é impossível Eu quero liberdade Como se a liberdade não fosse estar com Deus Como se Deus privasse a nossa liberdade Esse é o ponto Mas também Esse filho volta e o filho mais novo, mais velho E ficou na casa do pai Mas também não era livre Não era livre porque Não tinha o pai Como verdadeiramente pai Escravo Indiferente Distante Mas o centro de toda narrativa É Deus que é pai misericordioso E a esse pai misericordioso Que nos dirigimos Senhor Seja eu o filho rebelde O filho pródigo Seja eu o filho Que fica Indiferente dentro de casa Peço a graça A graça de experimentar o teu amor Tua misericórdia E você Conversa com Deus Tudo é do pai Toda honra e toda glória Tudo é dele Mas nós somos seus filhos Então nós temos Como viver Aproveitar toda essa graça Conversa com Deus Abre teu coração agora Apresente diante dele O que você está passando Mas o que não podemos fazer É vilhar as costas para ele Ou Aparentemente estarmos na casa Mas a indiferença A falta do diálogo A falta de amor Ser tão intensa Quanto a do filho mais velho Pai Pai misericordioso Olhe pra nós Eu pensei Eu pensei Que a felicidade E a liberdade Estava longe de Deus Eu pensei Que a presença de Deus Me tolia a liberdade Mas não é verdade Senhor Eu sou livre Na tua casa Eu sou livre Contigo Dá-me essa consciência Senhor Não deixe que o pecado Devaste o meu viver Que eu não vá embora Que eu entenda Que a felicidade Estar em viver contigo Senhor É por isso que Clamamos Pedimos Choramos Nos alegramos Na tua presença É pai É a ti que nós Nos dirigimos Nada é meu Tudo É do pai E é por isso que eu peço Senhor Neste sexto dia Do cerco de Jericó Derrube as muralhas Derrube as muralhas Senhor Tudo é do pai Então pai Ajude a tomar posse Daquilo que é nosso A começar no interior Mas que se manifeste Em todas as nossas relações Filhos Lembra a todos E toca o sino sacristão A uma e meia Nós começamos O retiro Livres para servir Que segue Amanhã Das nove Às dezessete É um final de semana De oração De prece De súplica Eu vou pro intervalo Eu volto Com experiência de Deus Volte comigo Um período Marcado por mudanças E isolamento social A fé Tem sido um dos pilares Que mantém as famílias Unidas no mundo todo Estaremos unidos Em oração No nono retiro Nacional Evangelizar é preciso Nos dias seis e sete de março Com o tema Livres para servir E o lema Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Vou te curar A partir de uma e meia da tarde Com o padre Reginaldo Manzotti Dez horas de transmissão Ao vivo Pela TV Evangelizar Rádio Evangelizar Redes sociais E portal IDMais Cadastre-se no site www.idemais.com.br E tenha acesso A momentos exclusivos Do retiro E conteúdos especiais Mais informações 4132216060 Pelo site www.evangelizarepreciso.com.br Ou pelo QR Code Que aparece na sua tela Seguimos firmes Com o nosso propósito Evangelizar é preciso Oferecimento ActiNutri Emagreça com o insuperável ActiNutri Láquia Melífera Própolis Como você nunca viu Peregrina Brasil Realizar o seu sonho É a nossa missão Que cara é essa? Fatura do cartão de crédito? Teus resultados de exame Todos alterados de novo, amor De novo Olha o colesterol Tá nas alturas Colesterol e diabetes Além dos índices aceitáveis A família te cobrando cuidados Com a saúde Essa realidade Ficou no passado Conheça agora O insuperável ActiNutri Gold Tomando o ActiNutri Você consegue desenvolver Um novo hábito alimentar Mais saudável É que os princípios Ativos naturais Que estão nas cápsulas Ajudam no combate A ansiedade E te auxiliam No objetivo de comer menos É isso mesmo Além de absorver a gordura Do seu organismo Você vai comer tudo o que gosta Emagrecendo com saúde Leve saúde para você E sua família Ligue para o telefone Que está na sua tela Emagreça já Flora Vida Olá meu irmão Minha irmã Você que está aí Ligadinho com a gente Pela TV Evangelizar Muita coisa boa acontecendo Eu quero convidar você Para continuar juntos Olha segunda-feira Tem programa com a palavra E nós vamos entrar Na terceira semana Da quaresma Eu quero convidar você Para continuar fazendo Esse caminho espiritual Comigo Segunda-feira Nove horas da manhã Com a palavra Estaremos aqui juntos Rezando com você Não perca Queridos filhos e filhas Há quem já experimentou A misericórdia de Deus Nós estamos numa batalha No cerco de Jericó Mas de novena em novena Deus vai se manifestando A misericórdia de Deus Vai se mostrando Escute este testemunho A sua bênção Padre Reginaldo Deus abençoe Sou Vânia Lúcia Da cidade de Tombos Minas Gerais Ouça o seu programa Pela rádio Tombos Sonora E a rádio educativa De Carangola Nossa paróquia É Imaculada Conceição Assim que começou A pandemia O Senhor Nos ensinou A fazer a seguinte Deaculatória Jesus das Santas Chagas Nos preserve De ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado E eu rezava Pela manhã Toda hora do dia Ao deitar E quantas vezes Acordava durante a noite também Fui contaminada em janeiro E fui curada também Veio branda E me curei em casa E logo em seguida Meu sobrinho Álvaro Silva Médico em São Paulo Também foi contaminado E teve que ser internado Rezamos Rezamos E rezamos E graças a Deus E a Jesus das Santas Chagas Fomos curados Obrigado Padre Reginaldo Manozotti Toca o sino Sacristão Meu grande abraço Querida Vânia Lúcia Lá de Tombos Minas Gerais Rádio Tombos Sonora FM 104.9 De fato Filha Sempre estamos Rezando Jesus das Santas Chagas Me preserve De ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado E nós sabemos O quanto nós estamos vivendo Um momento difícil Terrível Temos que rezar Mas temos que nos cuidar E num ato de amor Cuidar dos nossos irmãos Se na sua região Está pedindo não circular Não circule Mas para todos Usar máscara Higiene de lavar as mãos Com água e sabão E não se aglomerar Júlia Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Padre Bom dia Júlia De onde você fala? Piracicaba Interior de São Paulo Minha saudação A Piracicaba São Paulo Como é que você me acompanha? Eu acompanho pelo aplicativo Evangelizar E pelo Youtube também Está certo Então seja bem-vinda Júlia de Piracicaba Tem rádio ali Mas Piracicaba Tem sim Viu querida Você acompanha pelo Youtube Você tem feito as quintas eucarísticas? Tem Eu estou na Eu tenho que A terceira Isso E também E também Nós temos Vamos ter o retiro hoje Isso Está certo Diga lá Júlia Só que fale um pouquinho Mais alto Por favor Oi Estou ouvindo? Estou Então padre Eu em dezembro Eu descobri Uma trombose No braço esquerdo É No natal Eu fiquei 17 dias Com trombose Sem saber Tendo muita dor Andou muito Para o hospital E os médicos Achavam que era Muscular Nervo Tendão Até que eu fiz Um exame E não tinha nada A ver com o meu tendão No músculo Nada E o médico Desconfeiou de uma trombofilia Eu fui para a emergência Me encaminharam Para fazer um exame Realmente Deu trombose Venosa Profunda Depois de 2, 3 dias Mais ou menos Eu passei mal E aí dia 24 de dezembro Eu fui para o hospital De novo E eu descobri Que eu estava com Uma embolia pulmonar Meu Deus Véspera Véspera de natal Isso O meu natal Foi na UTI Misericórdia É E assim Eu não me sentia mal Eu não me sentia doente Eu apesar de ter passado mal Mas eu não fiquei Debilitada Então Os médicos Eles estavam desacreditados Assim Porque eles sempre falavam Se não tivesse exame Eu ia mandar você embora Para sua casa Entendi Porque você não demonstra Entendi Então Depois disso Foi Está sendo a luta No medicamento O remédio é muito caro Anticoagulante Certo E eu queria ser curada Muito Tá certo Não só pelo Pelo fato De eu não querer Mas tomar remédio Mas também Pela minha saúde Tá bom Porque eles Confiam que foi Por conta do anticoncepcional Que deu a trombose Entendi O seu nome está aqui Eu vou levar No altar do senhor Ainda mais Nesse dia de retiro Vamos pedir por você Como é que você Você se encontra hoje Ai Hoje eu tenho Sinto dor 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 Bastante dor No braço No peito Do lado esquerdo Assim Meu braço está muito inchado Entendi Eu sinto bastante inchaço Eu sinto bastante dor Podemos rezar agora Juntos Sim Reze comigo Em nome do pai Em nome do pai Do filho do Espírito Santo Amém Do filho do Espírito Santo Amém Diga Jesus Jesus Nas tuas santas chagas Nas tuas santas chagas Eu me apresento Eu me apresento E peço a graça senhor E peço a graça De ser curada Ser curada Dessa trombose Dessa trombose E de qualquer mal Que esteja me atingindo E de qualquer mal Que esteja me atingindo Senhor Jesus Que passaste pelo mundo Fazendo o bem E curaste a tantos Nós te pedimos agora Pela Júlia Estenda tua mão senhor Como curaste a sogra De Pedro Estenda tua mão senhor E cure Santifique E todos aqueles Que estão precisando De uma cura especial Nós te pedimos Amado Deus e senhor Uma gota do seu sangue Para curar Libertar Santificar Atenda-nos senhor Atenda-nos senhor Escute-nos senhor Tenha misericórdia senhor E se alguém Está na mesma situação Da Júlia Coloque a sua mão Sobre a enfermidade E diga senhor Tenha misericórdia Cure essa enfermidade Amém Diga amém Júlia Amém Júlia que Deus abençoe Piracicaba Lá nós temos Quem nos transmite A web rádio Piracicaba Também é muito forte Que chega ali Acho que de Magnífica de Limeira Foi isso que me fez lembrar Dom Devair Araújo De Fonseca De Piracicaba Queridos filhos e filhas A pandemia Ela está deixando Muitas sequelas Mas eu queria falar De um novo trabalho Você já conhece o trabalho Que eu fiz sobre batalhas Mas agora as novas batalhas Novas batalhas É o livro que você encontra Em pré-venda Você encontra Acesse Evangelizar É preciso Ponto com Ponto BR Ou pode ligar Sim a nossa equipe está Home office Atendendo 41 3 2 2 1 60 50 41 3 2 2 1 60 50 Garanta o seu Atenção livreiros Atenção quem Sempre tem esse material Já está disponível A nova batalha A partir da pandemia Como diz na nota de rodapé Entre o natural E o sobrenatural Uma nova batalha Em meio A pandemia Escute Esse testemunho Olá Maria Guilhermina Eu sofria Falta de ar Bronquite Assim Há 47 anos Quase 48 É tempo hein Aí eu me peguei Com a Santa Chaga De Jesus E com a Na quinta-feira Também E eu graças a Deus Eu estou curada Amém Maria Guilhermina Então esse testemunho Eu tenho que agradecer Eu agradeço todos os dias E eu precisava Dar esse testemunho Da obra evangelizar Da Santa Chaga de Jesus Da quinta-feira Eucarística Que eu não perdo Toda quinta-feira Eu estou ajoelhada Pedindo Agradecendo a Deus E a nossa mãe Muito obrigado Que Deus Nos proteja E nos livra De todo mal Amém Filhos queridos Nós vamos para o intervalo E voltamos com a leitura orante Você lembra Nós estamos No sexto dia Do cerco de Jericó Se você quiser Pegue na tua Bíblia O Salmo 34 Ou no livro Batalha Espiritual Página 53 Eu volto já Volte comigo Com a leitura orante Nós estamos No sexto dia Está chegando É cada dia Uma muralha Que se derruba Eu volto já Que tempo é esse Que estamos vivendo Que não é tempo De temor Mas é tempo De ousadia Que não é tempo De recuar Mas é tempo De acreditar Nós acreditamos Vamos orar ao céu Na próxima noite De louvor Pedindo proteção Contra as injustiças Com o padre Cleberson Evangelista Ah senhor Quantas pessoas Tomaram posse Da cura Da libertação Camila Alves Eu confio Eu confio Em Deus Ironia Espudaro Toda a humanidade Livrando-nos De todo o mal físico Espiritual Próxima segunda Continuamos a série Cerco dos Arcanjos Às 19 horas Na noite de louvor Atenção Atenção A Top Term Traz para você O melhor Ômega 3 O legítimo O original E mais puro Ômega 3 Do mundo Nosso organismo Não produz Ômega 3 E com a idade O corpo e a mente Começam a sentir Os efeitos Da sua diminuição Por isso Eu sempre recomendo O Norwegian Top Term Que veio direto Da terra dos vikings O ômega 3 Mais puro do mundo Ultra refinado E livre de metais pesados Ligue agora Para o número Que está na sua tela Ou acesse o QR Code E aproveite Nossa promoção especial 50% de desconto Em até 12 vezes Sem juros Do cartão Cuide-se Com o consumo diário De ômega 3 Norwegian Ele melhora a saúde Do cérebro E do coração É um anti-inflamatório Natural poderoso Use seu cartão de crédito E parcela em até 12 vezes Sem juros Ganhe 50% de desconto Prete grátis E um presente surpresa Da Top Term Ligue agora E aproveite No Armarinhos do Odari Você encontra Toda a linha de tricô Crochê Sacarias Caixas de MDF Tintas E tudo para seus trabalhos manuais Ficarem incríveis São duas lojas em Curitiba Na José Loureiro Pertinho da Carlos Gomes E na Westphalen Quase a esquina Com André de Barros Armarinhos do Odari Há 20 anos No coração da cidade Homem justo Trabalhador humilde Pai zeloso Em março Celebramos São José Patrono da obra Evangelizar No Jornal do Evangelizador Leia o artigo do Padre Reginaldo Saiba como a sua contribuição Fez a diferença em 2020 E conheça uma emocionante história Sobre a adoção de crianças Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador Sejam associados Receba o seu exemplar E abrace esta missão Queridos filhos e filhas Eu quero lembrar Veja Nenhum programa é igual ao outro Você percebe Cada dia Tem motivações novas Razões novas Como eu disse Nós estamos no sexto dia Do cerco de Jericó Nós estamos hoje Em pleno dia do retiro Nono retiro Sempre se reinventando Na busca da evangelização Então hoje Nós vamos para o sexto dia Lembrando que Quem prefere na Bíblia Salmo 34 Quem prefere o livre A página 53 Clamando a presença do Senhor No combate Em favor das intenções pessoais E comunitárias Página 53 Nós vamos rezar Filhos e filhas É assim É o evangelho Que vai se Vai fazendo revigorar A nossa fé Você tem gostado Você tem recebido Uma graça Testemunhe Zero operadora Quarenta e um Três dois dois um Sessenta sessenta Repito Zero operadora Quarenta e um Três dois dois um Sessenta sessenta Dígito dois Escute sobre a leitura orante Oi Padre Reginaldo Mais alto Eu sou Rosângela Falo aqui de Petrolina Pernambuco Quero deixar Meu testemunho Sobre a leitura orante Da palavra de Deus A experiência de Deus Sempre participei Na igreja Sou de uma família católica Mas não tinha prática Da leitura da Bíblia E com o Senhor Eu aprendi A ler A Bíblia Os salmos Nosso Tem sido maravilhoso Na minha vida Eu aprendi a ler os salmos E compreender E entender Te acompanho Pelo Youtube Pelos aplicativos Pelas mídias sociais Meu grande abraço Querida Rosângela De Petrolina Pernambuco Então você que acompanha Pelas redes sociais Sabe que está disponível No Youtube O terceiro dia Do que foi Batalha Libertação Por intercessão De São Pio De Pietreutina Santa Rita De Cássia Está disponível No Youtube Você sabe Que a partir Da uma e meia Você pode acompanhar O Retiro E interage Comigo pelo Youtube Isso A minha equipe Vai estar A disposição Hoje A partir da uma e meia Até as vinte horas Depois amanhã Das nove horas Às dezessete horas É a serviço Da evangelização Filhos e filhas Vamos juntos Bíblia aberta Cartilha de oração A palavra de Deus E nós estamos No sexto dia Do cerco de Jericó Toca o xofar Sacristão Sexto dia Do cerco de Jericó E a palavra de Deus Nos vem Nesse sexto dia Do salmo Trinta e quatro Lutai Senhor Lutai Lutai Senhor Contra os que me atacam Combatei os meus adversários Sejam confundidos Envergonhados Os que odeiam A minha vida De novo Lutai Veja O salmista Começa a pedir Que Deus lute Em favor Sim Intercessores Nós estamos pedindo A queda Dos muralhas Venha Intercessor Comigo E me ajude Lutai Senhor Contra os que me atacam Combatei os meus adversários Sejam confundidos Envergonhados Os que me odeiam Odeiam A minha vida Recuem Humilhados Os que tramam Minha desgraça Sejam como palha Levada pelo vento Quando hoje O anjo do Senhor Vier acoçá-los Torne-se Tenebroso E escorregadio O meu caminho Quando o anjo do Senhor O seu caminho Quando o anjo do Senhor Vier persegui-los Portanto Sem razão Me armaram laços Para perder Cavar um fosso Sem motivo Venha sobre ele De improviso A ruína Apanhe-os A rede Por eles mesmos Preparada Caiam eles próprios Na cova Em que abriram Então A minha alma Exultará no Senhor E se alegrará Pelo seu auxílio Levante-se Deus Levante-se Deus Eu estava no livro Retor passo Para a Bíblia Continuando Pois sem motivo Armaram Versículo 7 Versículo 8 Porém Quando menos Esperarem Virá a destruição Eles serão Apanhados Suas próprias Armadilhas Cairão naquelas Que foram construídas Versículo 9 Então eu alegrarei Por causa Que o Senhor Deus Tem feito Ficarei feliz Porque ele Ele Me salvou Da morte Com todo o coração Eu lhe direi Não há ninguém Como tu Ó Senhor Tu proteges Os fracos Quando são Atacados Pelos fortes Deus Liva os pobres E necessitados Nas mãos Dos exploradores Senhor Diante desta tua palavra Nós pedimos Que todos os males Caiam por terra Aqueles que nós Estamos rezando Senhor Pedindo Pelo teu santo nome Senhor Nós te pedimos E clamamos Que essas muralhas Dos vícios Que essas muralhas Das drogas Do alcoolismo Do tabagismo A muralha Da depressão Nós te pedimos Senhor Que a muralha Das brigas Em família Vai dizendo Eu não sei O que você está fazendo A quebra das muralhas Mas tem várias propostas Senhor Nós te pedimos Derrubar essas muralhas Senhor Jesus Levante-se Deus Ataca O que me ataca O inimigo Que me ataca Com pensamentos Com seduções A depressão Senhor O desânimo Que toma conta Das pessoas Quebre as muralhas Senhor Jesus Derrube as muralhas Pelo teu santo nome É o que te pedimos Amado Deus Senhor Deus De misericórdia Manifestai o teu poder Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Escute esse testemunho Por favor Escute de quem se apropriou Da graça de Deus Me chamou Fernando Eu estava com mandato De prisão E pedi muito Para o São José Abençoar Nem se aceder por mim Que não poderia ser preso Porque eu tinha família Para criar Uma coisa que No passado Eu fiz Mas eu paguei Mas eu tive que voltar Afinar os papéis Mas hoje Não precisarei mais Porque São José Intercedeu por mim E hoje Eu sou um cara novo Diferente Graças a Deus Estou livre das prisões E agradeço muito São José São José Rogai por nós Louvado seja Deus Louvado seja Deus Por essa libertação E eu diria Que é um testemunho De Deus O Senhor Derrubando As muralhas São os intercessores É São José Não por acaso Eu me apeguei Também a Santa Rita De Cássia Me apeguei A São Pio De Pietreutina E meus irmãos Eu diria Que o grande fruto Que nós pedimos Que nós clamamos Hoje Nesse primeiro dia Da novembro Esse primeiro dia Do retiro É que sejamos livres Você escutou A liberdade Que veio Do mandato De prisão Mas tantos outros Que vêm Acredite meus irmãos Quando as muralhas Caem As nossas algemas Caem Os nossos grilhões São quebrados Senhor Deus Faça-nos livres Para servir Ouvi a oração Vi tuas lágrimas Vou curar-te Esse é o propósito De hoje E continue pedindo Derrube as muralhas Senhor Eu vou pro intervalo Eu volto já O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação No dia do Senhor Participe da Santa Missa Você verá Os milagres Em Deus Domingo Em três horários Oito E onze Da manhã E seis Da tarde Cansada de dieta E sem resultado De passar fome E voltar a engordar Essa realidade Ficou no passado Conheça agora O insuperável Act Nutri Gold Este é o emagrecedor Mais vendido do Brasil É também premiado Como o melhor Do país Só ele tem Oito princípios ativos Que fazem você Emagrecer Em um mês Você chega a perder Até 10 quilos E o melhor O que você emagrece Não volta a engordar O segredo Do Act Nutri Gold É a alta tecnologia Que consegue transformar Ingredientes naturais E sem contraindicação Num poderoso Capturador De gorduras Act Nutri E age naquelas gordurinhas Dos braços Das costas Que saltam Quando você usa o sutiã Na barriga No culote E até entre as pernas Ah E aquelas gordurinhas Mais antigas Ele retira do seu organismo Ligue para o telefone Que está na sua tela Emagreça já Flora Vida Atenção você que tem osteoporose Osteopenia Artrite Ou artrose Muita atenção Se você tem dores Nas pernas Nos braços E na coluna E já passou De 50 anos A osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece seus ossos E pode causar fraturas Pare de sofrer Com tudo isso Tomando Supercalcio D Supercalcio D É um complemento alimentar Natural Que vai fortalecer Seus ossos Tirando dores e inchaços 3 comprimidos por dia Durante 20 dias E as dores Começam a desaparecer Supercalcio D É cálcio na medida certa Para você Ligue 0800-644-6868 Repetindo 0800-644-6868 Na compra do kit Agora Você compra 6 meses De Supercalcio E só paga 3 Ótimo né 0800-644-6868 Supercalcio D É mais saúde Para você A TV Evangelizar Apresenta algo novo É uma arte popular Para alegrar o nosso povo Artistas do imprevisível Fazem o que parece Impossível A Caravana Cultural Está chegando Para agradar É aqui No nosso canal Na TV Evangelizar Por favor Muita atenção Caravana Cultural Uma viagem Pelas histórias populares Estreia Dia 13 9h20 da noite Bom dia Denise Que a paz do senhor Esteja com você Bom dia Padre Sua benção Deus abençoe De onde você fala? De Canoas Rio Grande do Sul Um prazer falar com você Como é que você me acompanha aí? Obrigada Eu acompanho pela internet Ou pelo aplicativo Está certo Seja muito bem-vinda Por favor Obrigada Padre Eu gostaria de pedir oração Porque eu contraí a Covid Tá Eu estou entrando no 13º dia Tá E graças a Deus Eu não precisei ir para o hospital Amém Não precisei ser hospitalizada Diz que o ponto crítico É o décimo dia Louvado seja Deus E agora você está conseguindo sair Vamos colocar em oração Com certeza O retiro que começa daqui a pouco Mas não sei se você estava Acompanhando o programa Nós estamos no Sexto dia do cerco de Jericó Ainda temos no final A oração quebraia As muralhas senhor Você quer deixar mais alguém em oração? Sim padre Eu sou uma associada E eu tenho acompanhado Todos os dias os programas Amém Tenho feito o terço da Santa Chagas Opa E eu gostaria de deixar Pedir por mim então Para que eu consiga sair Bem Sem nenhuma sequela Anotei aqui E também quero pedir pelo meu marido Meu filho O nome do marido Anderson Tá E o meu filho é Daniel Tá certo E também gostaria de pedir Por todos os meus amigos Que estão com covid Porque como em todo o país Aqui no Rio Grande do Sul Está bem difícil também A pandemia Eu tenho vários amigos Que estão com covid Estaremos em oração Denise e Deus abençoe Canoas Rio Grande do Norte Acompanha pelo aplicativo Lá é Dom Jaime Spengler De Porto Alegre Escute esse testemunho Aldenia Maria Dura Teófilo De Fortaleza Eu assisto todos os dias Seis horas da manhã O texto das Santas Chaves E eu tinha um filho Que era ateu E ele Deixou de ser ateu Com minhas orações E a outra também É que ele bebia muito Muito Era irresponsável E hoje em dia Meu filho está outro homem Depois que eu comecei a assistir O Padre Aginaldo Amém Aldenia E o texto das Santas Chaves Todos os dias Seis horas da manhã Minha vida mudou Mudou Mas mudou muito Amém É graças por cima de graças É muita paz na minha vida Eu tinha que dar esse testemunho Agradeço ao Padre Aginaldo Por todos os dias Ele estar presente Aqui na minha casa Obrigado Padre Aginaldo Aldenia de Fortaleza Meu abraço Querido povo de Fortaleza Aldenia Meu abraço carinhoso Louvado seja Deus Que sua vida é transformada em Jesus Lá todos podem acompanhar Pelo canal Evangelizar 27.1 Também tem a Rádio Jangadeiro Rádio Shalom Rádio Dom Bosco Minha saudação Orcebispo de Fortaleza Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques E seus auxiliares Um abraço Fortaleza Lindalva Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Padre Sua benção Deus abençoe Você fala de onde Lindalva? Na cidade de Coruatá No Maranhão Minha saudação a Coruatá Maranhão Como que você me acompanha aí? Pela rádio educativa Pelo aplicativo Pela TV Às quarta-feira Tá bom Então quer dizer Pela rádio educativa Aplicativo Também pelo Rede Vida Evangeliza Diga lá Lindalva É porque a minha filha É casada há mais de 12 De 10 anos É E ela queria ser Tanto ser mãe De uma menina E ela dizia assim Mãe A nossa família Só tem filho e homem Eu queria tanto Uma filha e mulher Aí eu disse Filha Vamos pedir à mãe Que ela obedece Nossos pedidos Peça a Deus Que realize nosso sonho Ela dizia Ah mãe Mas isso aí É só mesmo Muita fé Eu disse Nós temos fé Isso Aí eu disse Vamos fazer Pedido à Nossa Senhora Da piedade Que é a novena dela É Aí eu peguei Esses anos Todo ano eu fazia A novena Eu pedia a ela Eu colocava a mão No meu ventre Sim Que era a extensão Do ventre dela, né Sim E a graça veio, padre Esse ano No final de dezembro Agora A nossa bebezinha Nasceu No ano passado, né 2020 Sim Foi 2020 Nasceu Nossa bebezinha Linda Com saúde Teve uns problemazinhos Com a mãe Mas graças a Deus Foi coisa leve Já relevou Tá tudo bem Como é que é o nome Da criança? Clarice Filha E Nasceu bem? Bem, padre Foi cesariana Mas graças a Deus Estão bem Viu E a sua filha O que que ela fala Ela que diz Que isso aí É só pra quem tem fé Ela se deu conta Que foi uma graça De Deus Por Nossa Senhora? Deus Padre Eu disse pra ela Eu mostrei pra ela E disse pra ela Que eu ia ligar pra você E dar esse testemunho E quando eu ouvi o seu programa amanhã Eu vou passar a ela Tá bom Todinho pra ela ouvir Que ela tá em outra cidade Tá certo Então aí você Você pede pra ela acompanhar No reprise Hoje Às 10 horas da noite Meu grande abraço Linda Alva Deus abenço Eu pedi de oração Padre Claro Claro Meu pai Que é um José Que ele é acamado Ele tem uma ferida Eu pedi pra São José Fiz a novena E a ferida dele Tá acabando de escapizar Amém Então ouça bem essa Padre Opa Amém Só a graça recebida Graça estimulada Só com o sino Sacristão Tá certo Meu abraço Linda Alva De Coruatá Maranhão Rádio Educativa FM 106.3 Dom Sebastião Bandeira Que é o Bispo de Ocesano E o Diretor Escute esse testemunho Por favor Olá Padre Reginaldo Sou Adriana Magalhães Aqui de Fulaganópolis Santa Catarina Sou associada Padre Reginaldo Há três meses atrás Descobri que meu marido Estava me traindo Pela internet Fiquei três meses separada Com uma depressão muito grande Tentei suicídio duas vezes Padre E eu ganhei o livro As muralhas vão cair Do meu próprio marido E no sexto dia No dia 10 agora Eu acompanhando O cerco de Jericó Minha depressão foi embora Fizemos as pazes Todos os dias Acompanhamos a novena A missa Padre Agradeço a Deus O Senhor das Santas Chagas Por essa graça Recebidas E também Agradeço ao Senhor Por manter essa obra Maravilhosa em nossas vidas Graça alcançada E graça testemunhada Toque o sino O sofá Tudo que tem direito Para que estão Obrigada Padre Obrigada Senhor Jesus Meu grande abraço E caíram Eu gostaria de aproveitar A dizer que nós A dizer que nós recorremos A São José A Lindalva Lá de Coruatá Ela falava de São José E por isso que um dos grandes protetores da obra evangelizar O nosso protetor é São José E você Que tal indicar um novo associado? 0 operadora 41 321-321-6060 Você recebeu o jornal do evangelizador E foi lá um papel Um formulário Preenche e nos indique Novos associados Se você não fez Você pode entrar em contato conosco Ligando agora 41-321-6060 Você pode também Passar um WhatsApp Lembrando que esse é o jornal do mês de março São José Providenciai E todos os meses eu quero mandar um jornal do evangelizador para você É um jornal de catequese É um jornal onde tem artigos religiosos De bispos, sacerdotes, padres Tem o meu artigo também E tem toda uma fundamentação sobre a nossa fé Que tal você fazer parte da obra evangelizar é preciso? Mais uma vez Você está vendo o QR Code Você pode entrar Você pode mandar um WhatsApp 4132-221-6060 Você pode ligar Também falar com os nossos atendentes Filhos e filhas Não canso de dizer Deus vai se manifestando em nossa vida E hoje Nós nos deparamos E somos chamados a contemplar O Pai das misericórdias Eu volto já Volte comigo Oi gente Estou passando aqui para dizer que o programa desta semana está maravilhoso Vamos falar sobre vocação Seguindo a vocação E eu tive a oportunidade de trazer Elaine Ribeiro, psicóloga E Henry Cunha, um arquiteto, professor na PUC e também um diácono Vamos falar sobre vocação profissional e vocação a esse chamado que Deus nos faz Nós não podemos perder Espero vocês Atenção A Top Terme traz para você O melhor ômega 3 O legítimo O original E mais puro ômega 3 do mundo Nosso organismo não produz ômega 3 E com a idade O corpo e a mente começam a sentir os efeitos da sua diminuição Por isso, eu sempre recomendo o Norwegian Top Terme Que veio direto da terra dos vikings O ômega 3 mais puro do mundo Ultra refinado e livre de metais pesados Ligue agora para o número que está na sua tela Ou acesse o QR Code e aproveite nossa promoção especial 50% de desconto em até 12 vezes sem juros no cartão Cuide-se com o consumo diário de ômega 3 Norwegian Ele melhora a saúde do cérebro e do coração É um anti-inflamatório natural poderoso Use seu cartão de crédito e parcela em até 12 vezes sem juros Ganhe 50% de desconto Frete grátis E um presente surpresa da Top Terme Ligue agora e aproveite Uau, que cabelo bonito, hein Rafa? A Rafa tem a fórmula certa para manter seus fios sempre saudáveis Elogios é o que não vão faltar E até os olhares de inveja são de curiosidade para saber o que ela faz Mas a Rafa é super do bem Adora dividir coisas boas E para quem quiser, ela confirma O CAPMX dá volume e deixa seus cabelos compridos e bem nutridos Seus cabelos ficam mais fortes e você muito mais confiante Cabelos longos e sedosos, aumento de imunidade e mais saúde Você cheia de energia CAPMX é rico em vitaminas e nutrientes Ligue e peça seu kit CAPMX Cabelo feliz, CAPMX Quando a mãe fala Nada de briga, nada de cara emburrada A gente tem que obedecer É porque nós somos mães e educadores E dona Ana, a gente está com saudades da senhora Olá meus amores, tudo bem? A pandemia nos separou Estamos com muita saudade Mas em breve, se Deus quiser Estarei de volta no Fala Mãe Nas missas da família Na noite de louvor ao Poupado e Cristian Continuem animados Firmes na fé Porque evangelizar é preciso Hoje é aniversário da Rádio Imperial AM 1540 em Bituva, Paraná Rádio Serrana FM 87.9 Santa Rosa da Serra, Minas Gerais Aniversário de Dom Guido Zendron Da Diocese de Paulo Afonso, Bahia Dom José Reginaldo Andrieta De Diocese de Jales, São Paulo Filhos queridos Você encontra as muralhas em todas as livrarias do Brasil Eu sei que tem lockdown Muitas estão fechadas Mas você pode encomendar via internet Dê de presente para alguém Nós estamos no sexto dia Dê de presente para um amigo, para uma amiga É uma oração incansável Hoje é o sexto dia Segunda-feira Nós encerramos o sétimo dia Mas é, você percebeu Que tem orações ali que vale a pena você ter Para, que permanece com você As imagens que você está vendo agora É exatamente da adoração do Santíssimo Que nós fizemos E essa adoração É de batalha espiritual Por intercessão De São Pio de Pietreutinho De Santa Rita de Cássio E assim, meus irmãos Nós vamos com amor a Deus Pedindo a nosso Senhor Que nos ajude Sempre E mais e mais Escute esse testemunho Padre Benson Sou associada desde 2017 Deiziane dos Santos Silva Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais Escuto o programa pela Rádio Catedral Desde 2016 Agora acompanho pelo Youtube Venho testemunhar a graça De conseguir um emprego Em meio à pandemia Estou há dois anos lutando Contra o desemprego Fiquei seis anos numa empresa E depois fui demitida Entrei em depressão Passei por quatro empregos E todos eu Não passava de três meses De trabalho Isso me deixou muito abatida Padre Quando completou 35 dias Veio a pandemia Eu fiquei desempregada Por 11 meses Nunca fiquei tanto tempo Desempregada Padre Eu quero dizer Na quarta-feira de cinzas O Senhor explicou Sobre penitência E neste ano Eu resolvi fazer diferente Só ingeri líquido Durante o dia No início da noite Fiz uma refeição Que não dava uma completa No dia comum Assisti sua missa Quase toda de joelhos Por volta das 19 horas Quando acabei de fazer a refeição Que me propus ser a única E dar graças a Deus Fui chamada Para uma entrevista Na quinta-feira É Tem certas orações Tem certas graças Que só vem com oração E jejum Tá aí o testemunho Foi na sexta-feira Disseram que fui aprovada Comecei a trabalhar Dia 22 Entrei na minha segunda semana E dou glórias a Deus Padre Depois de 11 meses De desemprego Dois meses Sem ganhar um real Porque o auxílio acabou Foi um grande milagre Do emprego E aí ela continua Quem escreveu Deiziane Dos Santos Silva Juiz de fora Minas Gerais Tô lendo aqui do site Padre Reginaldo Manzotti Louvado seja Deus E vamos juntos filhos Pedir Derrube as muralhas Senhor Sexto dia Deus Pai Em nome do vosso filho Nosso Senhor Jesus Cristo E pelo poder do Espírito Santo Peço-vos Que a força que desse A Josué e seus companheiros Diante das muralhas de Jericó Seja dada a mim Que fazem esta oração Senhor Jesus Peço-vos que quebreis As muralhas das pragas Proferidas por boca Ou por contaminação Contra nossos antepassados Até os dias de hoje Senhor Jesus Peço-vos que quebreis Todas as muralhas De maldições Vinda de nossos antepassados E nos dias de hoje Senhor Jesus Peço-vos que quebreis Todas as muralhas Do egoísmo Do ciúme Dos vícios Senhor Jesus Peço-vos que quebreis Todas as muralhas De brigas Contendas Intrigas Desentendimentos Desilusões De casamento De família Bem como todos os tipos De desunião Senhor Jesus Peço-vos que quebreis A muralha Das dificuldades financeiras Da falta de emprego Das dificuldades Nos negócios E no trabalho Da falta de dinheiro E de outras dificuldades Assim Senhor Jesus Peço-vos que quebreis As muralhas Da doença Sejam elas quais forem Principalmente o câncer A depressão A dependência química Senhor Jesus Peço-vos que quebreis As muralhas Dos maus pensamentos Das iluminações Da angústia Astúcia De Satanás Sejam das origens Que forem Senhor Jesus Peço-vos que quebreis As muralhas De toda ação De Satanás Em nossa vida espiritual E façais com que Sejamos totalmente Renovados Pelo vosso sangue Senhor Jesus Peço-vos que quebreis As muralhas De todo o ocultismo Em nosso passado E agora seja ela Magia Sortilégio Dependência Pacto Oferenda Consagração Entidades malignas E espirituais Sejam das origens Que forem Senhor Jesus Peço-vos que quebreis As muralhas Que impedem A obra de Deus Em nossa vida Senhor Jesus Entregamos nossas vidas A vós Para que sejais glorificado E que haja Um pentecostes Em nós Acreditamos Na vitória Que é nossa Acreditamos Na vitória Que é nossa Acreditamos Na vitória Que é nossa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoai Senhor A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Abençoai Senhor Este final De semana Pedimos Senhor Por todos Aqueles Que vão Acompanhar O retiro Seja onde For Pedimos Por todos Os que estão Trabalhando A tempo Por todos Os que vão Conduzir Diretamente Indiretamente Que os frutos Sejam para a maior glória De Deus E a nossa própria conversão Abençoai Senhor As casas Abençoai Senhor E pedimos Senhor Jesus As santas Me preserve De ser Contaminado Mas se o for Que eu seja Curado E pedimos Senhor Sobre aqueles Que estão Gravemente Enfermos Uma gota Do seu sangue Redentor Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Um instrumento Vivo Meu Senhor Envia-me Pra ser O seu abraço Acolhedor E levar Tua palavra Ser canal Da Tua graça Completar Carreira E guardar Amém